Espanhol intermediário videoaula 22 Olá, hoje conheceremos as unidades de medida em espanhol para que você possa entender melhor na parte superior a palavra em espanhol no meio entre colchetes a forma de pronunciá-la e logo abaixo a sua tradução Começamos com a escala numérica Escala numérica Unidade 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 Decena Decena Dezena Centena 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 Também podemos ter Unidade Decena Decena E centena De milhar De milhar De milhar De milhão De milhão De milhão E de bilhão Bilhão De bilhão Vamos agora conhecer as unidades de medida de tempo Unidades de medida de tempo Segundo 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 Minuto 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 semana, mês, 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 ano, ano, década, 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 siglo, siglo, século, milênio, milênio, milênio. Vamos agora conhecer as unidades de medida de massa e de peso, unidades de medida de massa e peso, miligramo, miligramo, miligrama, gramo, gramo, grama, quilogramo, quilogramo, quilograma, tonelada, tonelada. Agora as unidades de medida de capacidade, unidades de medida de capacidade, mililitro, 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 litro, litro, quilolitro, quilolitro, quilolitro. Agora as unidades de medida de distância, unidades de medida de distância, milímetro, 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 centímetro, 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 decímetro, 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 metro, 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 quilômetro, 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 Milha, milha, milha. Algumas frases. Eu peso 57 quilos. Eu peso 57 quilos. Um quilômetro é mil metros. Um quilômetro é mil metros. Um quilômetro é mil metros. Compré 200 gramos de jamón. Compré 200 gramos de jamón. Compré 200 gramos de presunto. Gatos duermen 15 horas diárias. Gatos duermen 15 horas diárias. Gatos dormem 15 horas diárias. E finalmente... Bebo 2 litros de água al dia. Bebo 2 litros de água al dia. Bebo 2 litros de água por dia. É isso aí por hoje, galera. Esperemos que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se não entendeu, faça suas perguntas aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se em nosso canal, assim você ficará por dentro dos novos vídeos. E nos vemos na nossa próxima videoaula com o uso do gerúndio em espanhol. Bons estudos e até lá!